Olhos Azuis, mochinha gravada pelo baiano, para cá vai, Sorriso de Amiro. Os olhos castanhos são lindos, serenos, Seu brilho nos mata nos freios, Porém, a minha alma os despreza sem mágoa, Por ver tão soltei os seus olhos azuis, Porém, a minha alma os despreza sem mágoa, Por ver tão soltei os seus olhos azuis, Talvez o que influi o azul de seus olhos, Que chama, que brilho, que limpa, que luz, Já ouço a minha alma dizer de vacio, Eu me sinto castigo e meus olhos azuis, Já ouço a minha alma dizer de vacio, Eu me sinto castigo e meus olhos azuis, Música Será que a minha alma fundida e visível procuraste parte em um histório azul? Será que a minha alma fundida e visível procuraste parte em um histório azul? Não sei o que inclui o azul de meus olhos, que chama, que brilho, que irá ser luz? Será que a minha alma fundida e visível procuraste parte em um histório azul? Será que a minha alma fundida e visível procuraste parte em um histório azul? A minha alma fundida e visível procuraste parte em um histório azul? A minha alma fundida e visível procuraste parte em um histório azul? Tchau, tchau.